as consequências da viagem né mano porque nós foi se divertir vou contar um pouco para vocês sobre as consequências para quem não sabe o seu lado ele mergulhou na água e quebrou e hoje uma das consequências é essa eu vou levar na assistência para tentar arrumar esse aqui é o iphone 14 pro máximo que eu tinha um roxinho o antigo roxinho a gente tava gravando na viagem que esse celular aqui era nosso irmão inclusive tem um vídeo aí vou deixar rolar o vídeo no dia que que aconteceu o fato é esse fato que o que ocorreu mas resumindo foi um vídeo da dine que ela tava gravando rio do fogo né isso foi no dia do rio do fogo ele mergulhou o celular debaixo d'água porque a água era bem transparente sim eu fui tentar gravar os peixinhos ficou tão animado e mergulhou o celular debaixo d'água porque o seu iphone para quem não sabe ele é resistente à água sim na época diz tudo que é resistente até 30 minutos e nós sempre gravou em piscina gravando debaixo d'água sempre só que gravar na água salgada água salgada e deu ruim e isso deu ruim então fica com o vídeo para você ver como é que foi esse dia a gente tá aqui no passeio que a gente tá gravando para o canal dela ela vai gravar para o canal dela tudinho e eu vou gravar só esse tempo aqui para mostrar para vocês como que é a visão com óculos e debaixo d'água e outra coisa com a capa mano não dá certo porque a capa a gente tem todo ficou todo embaçado então eu vou gravar para vocês agora é muito lindo mostrar um tempo para vocês mano olha a qualidade desse mapa achei bonito viu tá lindo é uma daqui é muito bonito olha a gente aí olha vai gente dá uma mergulha mano eu fui inventar de mergulhar de mergulhar sem botar a viseira ele tá sabe ele que salva vamos ver como é que fica lá no fundo e eu já tenho sonhado experiência de de filmar debaixo d'água agora é um dois três e 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 pode fazer e e aí e e e e e e é isso fazassemble a equipe lançou tudo elltado com同様idade e invadi o passeio da dínsito vou poder fazer e E esse vídeo não foi pro ar porque tava dentro do celular queimado, mano Pra quem não sabe, com dois dias de viagem que a gente tava lá, curtindo Foi o que aconteceu no CBO, então eu tive que ser obrigada a comprar um outro celular, mano Dei meu jeito lá, mas deu certo no final E esse aí foi o vídeo, mano, vocês viram, eu gravei tudo bonitinho de baixo Ficou, mano, ficou perfeito, mas porém, né Aconteceu a merda, né, aconteceu essa merda aí no celular Depois disso, mano, depois disso Queimou Faleceu Eu até tava mostrando no vídeo lá, no dia lá pra Dini Que tava aparecendo umas bolinhas na tela Então, velho, já fica de dica Se você tem aí, fui, mãe, não mergulhe em água salgada, em água doce Porque é o seguinte, tu lembra que foi o que o cara falou na assistência? Fala aí pra eles Ele falou que vai mesmo de sorte Tipo, eu mergulhei, o meu não deu problema não O meu tá perfeito, intacto Agora o do Eli, ele não teve sorte E o dele deu ruim E o meu deu ruim, vazou água pra dentro, deu todo esse BOL, mano E também, ele ficou mais tempo na água Sim, eu fiquei mais tempo que você ainda foi na água Mas não deu meia hora não, mano Foi tipo, eu mergulhava, atirava, mergulhava, atirava Mas enfim, mano, foi de azar, aconteceu E eu vou levar lá pra assistência pra ver se a gente consegue recuperar Pelo menos conseguimos gravar uns vídeos na água A gente conseguiu, mas perdi o celular, né, mano Eu gravei, vou postar no meu canal E mais uma coisa, mano, essa viagem aí foi incrível pra gente Independente de tudo isso que aconteceu Vai ser inesquecível como nossa primeira viagem Porque... Tive na parte que... É, que nós furamos o pé, nós perdeu o celular Deixa eu ver o que mais que deu de ruim Ah, tem um monte de coisa de ruim que deu, mano Mas é isso, as coisas que acontecem de viagem, né É, nossa primeira vez, né, gente É, isso, perdemos o celular, furamos o pé Mas, mano, e também teve... Ah, teve uma coisa A gente comeu lá, lagosta lá, mano E olha, alergia, deu alergia no meu rosto Aqui, olha Deu alergia no meu rosto, aqui, olha A boca dela ficou toda inchada Agora tá de boa, mas minha boca ficou inchada Por causa da lagosta, mano E também ontem me deu dor de cabeça e um pouquinho de febre Acho que por causa disso ainda, né Mas é muito gostosa, mano E a comida de lá é muito saborosa, muito gostosa Você tava perguntando o que a gente achou das comidas também Eu vi nos comentários E sim, velho, é muito saborosa, né Muita comida é diferente, muito sabor diferente, né Eu asmei Eu asmei também, mano Foi mais emoções e comidas incríveis que a gente provou lá E agora, sem mais enrolação Vamos lá levar o celular pra assistência Quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês Vou ter que ir em várias assistências pra ver o valor Ah, e outra coisa que eu não falei A gente foi numa assistência lá, mano Quanto foi que ele cobrou, filho de rapariga lá? Lá no Natal? Sim Dois mil pra arrumar Por quê? Não acredito Dois mil... É, dois mil e quinhentos pra arrumar, mano Não vale a pena Sim, ele abriu, ele falou que era dois mil e quinhentos Porque era um cabo flat e um outro cabo flat que tinha que trocar Só que agora a gente vai lá na fila do portado Pra ver se a gente consegue um preço mais em conta, né E a tentativa de eu arrumar, mano É pra depois eu vender e tentar recuperar o dinheiro que eu tirei do carro Mas claro Ah, tu vai vender um celular arrumado? A gente vai vender, mas eu vou falar lá Ah, ele já foi aberto, porque molhou, foi consertado Tá perfeito, mas eu vou vender, entendeu? Mas eu vou ser honesto na hora da venda E outra coisa, eu vou mostrar pra vocês aqui a caixa Tudo certinho do meu iPhone, do iPhone 15 Pro Max Ele comprou o novo, porque o dele é antigo e deu pau Sim, e provavelmente ao postar esse vídeo Vocês já viram que a Jenny comprou o iPhone dela também Vou mostrar aqui também o dela pra vocês O meu iPhone, mano, foi o que eu comprei Foi esse daí, olha, vem a caixinha tudo certinho Abre a caixinha pra eles verem Na caixinha, mano É, 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 claro, minha princesa, né, mano Aí aqui, ó, mano, a caixa dele, abre aí Ó, vê se esse cabine aqui, mano, esse cabine aqui, ele é bem de fibra, bem diferente E o resto você já sabe, que é aquele adesivo Mas olha aí, mano, ele é lindo, lindo, velho E ele é bem mais leve Aí vocês que querem saber o que mudou desse pro outro iPhone Bota aí na câmera Mudou pouca coisa, mano, a qualidade da câmera é bem superior É porque a gente não pensou que... É, ali, olha, filma aquela igreja lá, deixa eu baixar aqui Pode ir? Segura no X lá no 5, segura no 5, foi Aí aperta no outro, ó Caraca, vocês viram esse zoom, mano? Ele tem um zoom muito, muito longe Outra coisa, a câmera é muito boa A borda dele mudou também, a Jenny mostrou no dela também isso, ó Essa borda aqui é bem mais fininha, essa borda preta E o que eu mais gostei nele foi a leveza, ele é bem mais leve Sim, mano, ele é muito mais leve que o iPhone anterior que a gente tinha E bonito, né, mano, olha isso, mano Bem lindo, bem lindo mesmo A cor do ele é natural Sim, é o natural E o meu é branco Sim, e o dela é branco E de novo, a gente tá com o mesmo iPhone, trocando de um tacão A próxima vez que a gente for viajar, eu quero aproveitar mais a praia Porque nessa vez, eu conheci na praia pela primeira vez, eu me cortei de tudo Sim, a gente foi muito afobado, mano, a gente Eu não conseguia aproveitar a praia, tipo, eu não conseguia entrar porque ficava ardendo Então eu chorava Sim, mano, ela chorava de dor Eu não gravei pra vocês porque, tipo, velho, gravar ela chorando, né? Eu vi as pessoas lá brincando, as crianças, os adultos Ela ficava tristinha Tudo na praia, eu queria, tipo, tá aí Eu não podia porque o meu pai tava cortado aí Sim, coisa pra não fazer na praia Um E nas rochas Não, e não vá nas rochas porque tem as conchinhas Se vocês pisarem, vocês cortam o pé E dois Não mergulhe o iPhone em água Pode ser água doce, salgada, pingo de chuva Não mergulhe, mano, porque vai dar ruim Você não vai saber se você vai ser o sorteado, né? Igual eu, o Azarento Agora nós vamos só comer e vamos meter marcha lá pra Brasília Quando chegar lá, eu gravo pra vocês, né? Tio Peguei pão doce pra colocar isso aqui dentro Falei pra mulher, tem que ser índia Ela é índia Ela é índia Mas esses gostam de colher, velho Ele vai colocar isso aqui dentro do livro de coco, gente Olha como que ficou isso, né? Doce com sal Que onda essa, meu irmão Mano, ela tá chorando de rir ali de nós Porque o meu é doce com sal Aí, tipo, é muito estranho Nunca ninguém comeu isso Aí é mó pão, mano Mano, eu olhei muito sal, velho É muito... Eu namoro com índia, mãe Ah, não, velho Chegamos, mano, olha aqui, olha Chegamos aqui na feira dos importados Onde o povo grita Olha o celular, olha o cartão, olha uma coxinha, olha o suco Olha o pão de queijo Olha o pão de queijo Olha o pão de queijo de três anton Olha a capinha, película de celular Olha a capinha, película de celular Olha a capinha, película de celular Eita, ninguém me engarguejei Eita, ninguém me engarguejei Acertou Foi só falar que eu engarguejei, mano Patrocina, choppinha Patrocina, choppinha A vó da choppinha Ah, minha choppinha Nada bom É isso, mano Agora vamos lá procurar algum lugar Que conserte meu celular Que dê jeito, pelo amor de Deus, mano Vamos achar um lugar E que o preço seja em conta Não dois mil e quinhentos Que é uma facada não ir Deus me livre Se eu conseguir achar, mano, um lugar baratinho Eu vou deixar lá logo o celular pra arrumar E hoje já levo pra casa E eu vou passar pra vocês tudo que queimou Eu vou mostrar pra vocês tudo que ele arrumou Certinho Vou dizer se ficou bom, entendeu? Se vai ficar apto pra vender É isso que vai me dizer Se vai ficar bom pra vender Se não vai dar problema pra próxima pessoa que comprar E vai ser mais barato Eu tenho fé em Deus A nós aqui chegou, né? E a gente se deparou com um gostoso ali num carro Um gostoso Eu vou mostrar pra vocês ali, mano Uma boa história, homem Calma, eu vou ter que tomar a discreta Porque tá todo mundo me olhando Eu tô fingindo aqui Ali, mano Ah, agora eu entendi Tá, poxa, uma poxa, mano Olha essa poxa É um gostoso, mano Ali, ó Dele, ó Tô dispassando pra não dar muita mancada, mano Mas é isso Carimpar agora, mano Procurar loja Pra tentar arrumar o celular Um preço mais em conta Que fique mais custo-benefício, né, mano? Loja tem demais O que vai procurar Falta só achar agora, Lodge Vou começar a procurar Tá, e vamos lá Só que eu vou ficar aqui Porque tem loja que não gosta de ser filmada, né? Enfim Ele vai lá perguntar E aí ele conserta o celular Quanto é que fica Vai mostrar o celular Como é que é o problema Vai explicar a situação Enfim, vou esperar ele aqui Opa! Não entendi foi nada Totalização, mano Eu fui lá Só que aí ficou 2k, mano Ainda ficou 2 mil Porque tipo, ele falou Que tinha que trocar algumas peças Tinha que ver Analisar certinho Então eu optei Pelo menos tá mais barato Do que o de Natal De Natal O Natal tava 2 e 500 Então, véi Vamos continuar procurando Vai que nós achas, né? Vai lá em outro aqui, ó Pra ver se eles arrumam essa aqui Alguns momentos depois Nessa loja aí que eu fui, mano Ficou por 1.500 1.500 Ele falou que ia ter que ver Sete de mesmo papo do outro Mas ele já jogou mais baixo Jogou 1.500 Vamos continuar procurando A que a gente achar mais em conta Ela tá arrumindo hoje, né? E tomara que arrume hoje ainda Esse trem Pra nós levar pra casa E já anunciar pra vender Atualização, mano Consegui marchar uma loja Finalmente O preço ficou pitch bem de boa Foi o mais em conta que a gente achou Ele deixou por 1.300 Já deixei o celular com ele Já tô só aqui só com a caixinha O celular ficou lá na loja dele E ele já mandou, mano Uns vídeos mostrando Ele é aberto Sobre os problemas Eu vou mostrar aqui pra vocês Sobre o celular, mano Ele falou que quebrou Que queimou Queimou mesmo Chega, ficou bem queimadinho No vídeo Dá pra ver Dois flatzinhos Entendeu? Ele mandou vídeo aqui já Isso, aí eu vou mostrar aqui pra vocês O vídeo Esse aqui é o primeiro O flatzinho que tem que trocar, ó Tá vendo? É tudo junto É a chavinha Tudo isso queimou É o seu flatzinho É água do mar Numa brincadeira, viu gente? Olha aí, ó É isso aqui tá trocando Não é só o botão A peça é completa 250 Eu te fiz Porque já tava fazendo o serviço Mas isso aqui é 450 reais E o coletor de carga Tem que tá trocando também Entendeu? Foi todos esses dois flats Que ele trocou, mano E mais uma coisa, mano Esses cabo flats aí Tudo, tudo ia sair por mil e quinhentos Mil e pouco Aí ele fez pra mim por mil e trezentos Tudo, entendeu? Então a gente vai lá Já ele falou E mandou mensagem pra gente Daqui a pouquinho lá Pra buscar Que ele vai trocar tudo Vai arrumar Deixar zerado Vai testar Pra poder dar o ok Aí a gente vai lá buscar ele E é isso E depois disso Depois do teste dele De dizer tá ok Tu pode vender Aí eu vou vender E vou passar toda a situação Pro próximo comprador, né mano E é isso Teve mais essa peça aqui Que ele falou que deu problema também Ficou queimadinho lá Oxidado Essa daí é a peça que faz vibrar Então essas peças Todas eles tem lá Original, entendeu? E vai trocar tudo certinho Então ele arruma lá Vamos dando um rolezinho por aqui Ela vai procurar um lift it pra ela Deixa eu ver Capa de celular E é isso Vai ver aqui umas capinhas também Olha o tanto de opção de capa, mano Que tem aqui Ela só gosta de capa rosa Olha o tanto que tem Não, não é que é rosa Mas tipo, se é menina Bem clínica, né? Com bichinho, com um negocinho Ela resolveu ficar com essas duas aqui, mano Essa rosinha que ela já tá até usando Ansiosa, né? Essa outra aqui E aqui é a branquinha Que ela já tá aguardando Hora que a mãe chora E o filho não vê O filho chora e a mãe não vê, né? É o contrário Agora vamos lá ver Como é que tá o trem, né? Achei aquele oxido de água E aqui, olha aí Tudo queimado, né? Olha só, mano Como ficou Tudo que foi a água salgada Lá do mar que a gente tomou Tá de areia aqui, não? Sim, tem areia também Carregando perfeito Prâmara perfeito Tudo perfeito Limpei Ficou tudo perfeito Ah, não influencia nada Na qualidade, né? Não, tá perfeito Ah, pronto Ó, também Suave Muito massa O atendimento deles Deixou Deixou zero Ele falou que se eu quiser vender Do jeito que tá Ele falou que tá 100% de novo E ele ressuscitou tudo Ressuscitou tudo, gente Tá funcionando tudo Pra vocês verem aqui, ó Só passar as fotos pro meu celular E vou resetar ele Pra ver se a gente já consegue Tudo, tudo, tudo Graças a Deus Ele pegou o vídeo dele Salgou tudo, tudo, tudo mesmo Colômbio de notas Que tem uns roteiros, né? Dos vídeos Tudo salvo, tudo salvo Deu certo, mano Graças a Deus Mano, você tem noção Que deu certo, velho O bicho tá aqui funcionando 100% Obrigado Ah, tá muito feliz Agora só vender E recuperar o dinheiro, né? Partiu, velho Partiu A gente pesquisou em várias lojas E a única que pagou mais por ele Foi essa daqui Aí a gente vai deixar nossos dados aqui com ele certinho E que qualquer coisa Ele vai entrar em contato com a gente E foi o melhor preço que a gente conseguiu achar Toda loja que a gente foi O pessoal falava assim Ah, você não é OLX Ou então, tipo Levem outra pessoa pra avaliar Conseguiu sem ter E aí conseguiu vender Uhul Aí aqui Ele vai deixar meus dados com ele Pra qualquer coisa E a gente vai em contato com a gente A gente passou a situação O que aconteceu Tudo certinho Tipo, rapaz Já arrumou Já vendeu Só vai pra casa agora Só partiu pra casa Descansar agora Paradinha pra comer Uma besteirinha, né, mano E olha a bonita aí Fazendo compra Viu loja de maquiagem Toda mulher assim, né, mano Não pode ver loja de maquiagem Que já quer sair comprando tudo Testando a maquiagem, né Porque tem que comprar E tem que testar logo Senão Bom Não Tá vermelho, não Tá bem ralinho Nossa, não mudou nada Sim Extra 13 pessoas Inga nada Antes de nós vim embora, mano Vamos encostar nessa pastelareia aí Pra comer alguma coisa, né Mamãe já dizia Saco vazio, não para em pé Né não, gente? A mãe falava isso, não falava? Desse jeito Toda mãe fala isso Alguns momentos depois Saímos de lá, mano E quase nós ficamos de novo No golpe do perfume Nós esquecemos de gravar Nós comemos Nós tava com tanta fome Sim, mano Nós tava com tanta fome E outra coisa O cara do celular Ele ligou pra mim voltar lá, né Eu pensei que era pior Mas não era não, mano Era só pra mim Colocar o iCloud E fazer resetar o celular Que já tinha gente pra comprar Vocês acreditam? Já tinha gente pra comprar Ele falou que o celular tava perfeito Viu que tava certinho E já tinha gente pra comprar o celular Ou seja, deu tudo certo E sobre o golpe do perfume, mano Que eu nem terminei de falar pra ele Nós quase caiu O cara chegou lá Que aquele bicho lá Que eu gravei um vídeo aí pra vocês Uns perfuminhos Num cartazinho Que os caras fingem que conhecem nós Dá pra nós segurar uns 10 perfumes Que é presente Aí fala assim Me ajuda com alguma coisa aí Que eu queria do seu coração Aí a gente sente no coração Dá 50, 100 E aí sem querer Tu acaba pagando o perfume, entendeu? Só que agora ele foi lá, né E falou Esse que é meu amigo, minha amiga Nós apertamos a mão dele Aí eu falei assim Nós já caiu nesse golpe Não caiu Não, não Ele foi isso Aí ele foi isso Então a gente vai finalizar por aqui Deu tudo certo A saga do celular Vendemos o celular Arrumou o celular Consertamos Tomou com a gente 15 de gol Atualizado E é isso Ele conseguiu o dinheiro dele Graças a Deus Recuperei o dinheiro Devolvi pra conta do carro Não dá pra recuperar todo, né mano Aí devolvi lá pra conta do carro E tá tudo certo E é isso, mano A gente peça que tenha gostado do vídeo Se gostou, deixa o like Comenta ideia de vídeo Agora pode comentar ideia de vídeo Pra nós fazermos Já estamos aqui em Solo Brasília E é isso Beijão Tamo junto